Está oficialmente apresentada a Real Confraria do Vinho Verde Tinto, cujo objetivo é a promoção, divulgação, valorização e defesa deste vinho produzido na sub-região de Monção e Melgaço. A ideia de criar uma confraria surgiu por parte de um grupo de amigos que promete agora fazer ressurgir este vinho. Olhando um pouco ao aproveitamento da terra e ao consumo de uma faixa etária, que ainda prefere o Verde Tinto, e também um pouco ao futuro, podendo ser o potencial trabalho para os mais jovens, decidimos, nós não vamos fazer milagres, mas ajudar no que pudermos a engrandecer, a valorizar a cultura do Verde Tinto. Este Vale do Mouro tem algumas características boas para fazer vinho tinto? Eu acho que criarem aqui, digamos, estas freguesias do Vale, juntarem-se e verem quais as potencialidades, e pensar também na reestruturação fundiária, que é importante. Fazer mil metros pode ser bonito, mas pode não ser nada rentável. Ou seja, mesmo juntar, temos aqui vários, vamos fazer aqui dois hectares, até para o próprio ordenamento, para a própria paisagem territorial, fazer este Vale, também um Vale para além de outras culturas, mas também com vinho tinto, eu acho isso ótimo. Augusto Domingues, presidente da Câmara Municipal de Monsão, salientou que o objetivo é promover a região com os seus produtos e a criação desta confraria faz todo o sentido. Um produto endógeno fantástico, feito sobretudo nesta região com excelência, aqui esta mancha de freguesias do Vale do Mouro, curiosamente, Riva do Mouro, Tangelo, Maruf, Seguda, tudo isto produz o néctar fantástico, que é o vinho tinto, também de excelência, de uma forma muito interessante, e agora chegou a hora de promover-nos, vamos dar o pontapé de saída, como eu disse, e fica já aqui a promessa de que a Câmara Municipal tudo fará para que isto não morra à nascença. A cerimónia de entronização dos membros fundadores vai realizar-se no próximo sábado, dia 4 de março, no Centro Cultural Vale do Mouro, em Tangelo.